E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com mais um desafio da T.O.T.T. É isso aí, se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve aí no canal. Vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros. Já deixa aquele like, será que esse vídeo passa de 300 likes? Detone essa meta de likes aí galera, voadora no like, dedo no like aí pra gente bombar, esse vídeo mais uma vez, coloca aí também na sua playlist de DMAs dos seus favoritos, ela tá aí em cima, é só clicar e ali em cima clicando você também pode votar pra me dizer se você acha que vale ou que não vale a pena fazer esse DMA. Beleza? Então vamos lá, pra você fazer esse desafio que vai te dar um mega pack no final, o mega pack é aquele pacote com 30 cartas ouro sendo 18 raras, você vai com 2 jogadores da Ligue 1, Liga Francesa, no mínimo 3 clubes diferentes, pelo menos 1 jogador da UEFA Champions League, aquele azulzinho, 80 de overall, 85 de entrosamento, o time mais barato do mercado tá aí pra você, variando entre 9 e 10 mil coins nos consoles, 13 mil coins no PC. E aí, capizê, vale a pena ou não vale a pena você fazer esse desafio? Gente, eu até acho que vale a pena, porque o mega pack, o mega pacote, é um pack que é bem mais caro do que isso no mercado, e você tem alguma chance boa de recuperar essas coins investidas. De preferência, use algum jogador, modifique um pouco se você quiser diminuir esse preço, usando algum jogador do seu clube, alguma dupla, algum grupinho do seu clube que esteja mais barato pra você não precisar usar. Beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.brcapzeta, conheça nosso Instagram, arroba Capzeta Games, nosso Twitter, arroba Capzeta, e o nosso Twitch, barra Capzeta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!